A receita para ser feliz é sua. Alguns dos ingredientes estão no Pão de Açúcar. Amanhã, terça-feira, tem promoção exclusiva para cliente mais. 20% de desconto em todas as massas e também em todos os vinhos. Isso mesmo, 20% de desconto. Quer ser cliente mais? Cadastre-se. É rápido e grátis. Pão de Açúcar, lugar de gente feliz. Beba com moderação.